Na imprevisibilidade da vida selvagem, até os predadores mais temidos estão sujeitos a contratempos e desafios inesperados. Apesar de sua força e habilidade, podem encontrar-se em situações onde se tornam presas em circunstâncias desfavoráveis. E esses momentos vão desde uma caçada fracassada até confrontos territoriais com rivais mais poderosos. A natureza impiedosa pode humilhar até mesmo os mais destemidos predadores, como esse leão que se viu na pior situação de sua vida ao dar de cara com búfalos furiosos. Também veremos por que os elefantes não possuem predadores naturais. E o desfecho dessa briga ninguém esperava. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Para apoiar o canal, compartilhem com sua família e venham conferir. O leão foi ferido enquanto lutava contra a girafa e o búfalo. Número 12 Esse leão solitário provavelmente queria mostrar serviço à família que o aceitou e decidiu como um bobo encarar um búfalo que não estava sozinho e acuado. Se vendo na pior encrenca que poderia ter se metido, esse leão teve que dar uma de leopardo e escalar uma árvore para se salvar. Que vergonha, hein? Esse foi humilhado até o último pelo da juba. Quem já viu o rei da selva numa situação dessa? Número 11 A palavra problema é pequena para definir a enrascada que essa manada de elefantes se meteu ao dar de cara com um grupo de leões. Os felinos não atacam, mas ficam à espreita, deixando a manada desesperada, já que estão com filhotes. Então, um dos elefantes decide agir e coloca os leões para correr. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. E assim, a família inteira consegue ir embora dessa saia justa. Número 10 Essa girafa só queria pastar em paz, mas esses leões decidiram incomodar a coitada e o grupo começa a persegui-la. No entanto, graças às suas enormes patas, a girafa consegue deixar os inimigos comendo poeira. Uma vez para trás, os leões não conseguiram alcançá-la. É, galera, quem imaginou que uma girafa ia deixar leões a ver navios? Número 9 Essas hienas acabaram de tirar a vida de um filhote de girafa, Mas a vingança chega e a mãe furiosa aparece para acabar com a raça das espertalhonas. As hienas, mesmo com o perigo em sua frente, não desistem de comer a presa que conseguiram e são espantadas pela mãe, que está provavelmente consternada pela perda da filha. Mas logo a girafa aceita o ciclo das coisas e vai embora, deixando o filhote para trás antes que ela mesma vire jantar. Número 8 Búfalos andam em manadas gigantescas, mas leoas audaciosas como essas aqui sempre aparecem no caminho. Essas duas tentam conseguir uma presa em meio a um mar de quadrúpedes furiosos. No entanto, logo a manada se volta contra elas, deixando claro que mexer com um vai ter que enfrentar todos. Número 7 Ser mãe na natureza deve ser um deus nos acuda. Olha a enrascada que essa mãe elefante passa ao dar de cara com uma hiena que está louca para pegar seu filhote. A hiena astutamente se mantém distante, mas cerca a mamífera e a deixa nervosa, para que ela se distraia, deixando uma brecha para um possível momento de ataque. Número 6 Essa leoa achou que esse búfalo cansado seria uma boa presa, mas sua companheira apareceu prontamente para defendê-lo. Em apenas uma cabeçada, a leoa acabou o rodopiando no ar como se fosse um brinquedo e caiu no chão como uma jaca mole. Aposto que ela até hoje se arrepende por ter se metido com o bicho errado. Número 4 Essa girafa está vivendo o pior pesadelo de sua vida. Inclusive, ela já está com uma leoa agarrada a seu corpo, montada como se ela fosse um cavalo. A gigantona ainda tenta resistir, mas as outras leoas se agarram às suas pernas. E agora, ela só pode orar para que a queda e a perda de sua vida sejam rápidas. Número 3 Em uma caçada eletrizante, essa leoa consegue cercar um búfalo que se desgarrou da manada. Mas o búfalo mostra porque é tão temido e enfrenta a felina, quase abotando para correr. Mas tudo fazia parte do plano, e assim o búfalo só acaba mais distante da família, onde ele acaba com a felina agarrada a ele, fazendo a situação agora ser só uma questão de tempo até ela acertar o lugar da mordida letal. Número 2 Essa família passeava com um filhote quando perceberam a presença de mabecos. No entanto, apesar de pequenos, estão famintos e são corajosos, insistindo na empreitada. Mas com os elefantes adultos por perto, eles acabam sendo afugentados. Número 1 Essa girafa estava em paz, mas deu a má sorte de seu caminho se cruzar com o caminho dessas leoas famintas. Ao se agarrar com o traseiro da girafa, ela comete o pior erro de sua vida, e acaba recebendo um coice brutal na cara. Se ela não perdeu a vida, sequelas significativas marcarão sua existência para sempre. Olá, está pensando em construir, mas não tem ideia por onde começar? Conheça o canal Planta Fácil 3D, sua fonte de inspiração para projetos arquitetônicos acessíveis e incríveis. Descubra casas pequenas e lindas, pensadas para caber no bolso e em terrenos compactos. Nossos tours virtuais mostram soluções práticas e econômicas. E o melhor, no final de cada vídeo, revelamos as plantas baixas detalhadas, desvendando os segredos da construção. Transforme suas ideias em realidade com o Planta Fácil 3D. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada rumo ao lar dos sonhos. Transforme suas ideias em realidade com o Planta Fácil 3D. Assim, o Planta Fácil 4D. Quase sobre o Planta Fácil 4D. Obrigado.